Se tem um setor que está ganhando ritmo neste momento de pós-pandemia, é o de franquia, gente. E a expectativa para o próximo ano é bastante otimista. O Adriano é sócio de uma empresa que é responsável hoje por cuidar de seis franquias. Ele entrou para o ramo do franchising há 10 anos e diz que o setor é bastante promissor. Você tem hoje franquia de tudo no país, absolutamente tudo que você quiser fazer. Se você quer uma lanchonete, você tem franquia, uma hamburgueria, você tem franquia, uma clínica, você tem franquia. Então, qualquer segmento que a pessoa buscar fazer sozinha, ela consegue encontrar uma franquia para ter apoio. Então, tendo esse apoio, tendo essa segurança maior, acaba com que os números cresçam. Já o Alisson conta que ele, o sócio, donos de uma empresa especializada em técnicas para melhorar a comunicação, estão agora investindo na expansão do negócio por meio do franchising. A gente entendeu que dentro do franchising, esse modelo de negócio possibilita a gente a não somente expandir a nossa marca, mas ajudar outras pessoas a empreenderem com a mesma coisa que nós empreendemos, sem ter que iniciar do zero o negócio, porque nós passamos por todo esse processo, formatamos várias coisas, validamos e hoje um franqueado, por exemplo, pegaria tudo isso pronto para aplicar na sua cidade. Se tem um setor registrando resultados positivos neste momento, é o de franquias. De acordo com a pesquisa trimestral de desempenho da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, o terceiro trimestre deste ano, cresceu 18,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento do setor também aumentou, saltou de 43,385 bilhões para mais de 56 bilhões de reais no período. O estado de São Paulo é destaque, responde por 28% do total de franquias do país. Hoje são mais de 57.800 unidades e um faturamento que passa dos 18 bilhões e 300 milhões de reais. Para especialistas do ramo, fatores como a reabertura total do comércio, somada à demanda reprimida dos consumidores, em alguns mercados, ajudam a explicar o crescimento do franchising no país. A gente agora está saindo desse período pandêmico. Também acho que a digitalização das próprias empresas, toda a tecnologia que a gente embarcou, trouxeram um ganho para todas as operações de franquia. e principalmente a questão de atender o consumidor através de diversos canais de venda. E a expectativa nossa é que para esse ano a gente rompa a barreira de 200 bilhões de reais, que equivale a mais de 2,7% do PIB brasileiro.